A Lorena ama pedalar nas áreas verdes de Goiânia. Agora tem um novo espaço pertinho do trabalho dela, o Parque Filca Gessiá Vila Silva, no residencial Aruanão. Eu defendo que a gente tem que ter uma cidade sustentável, a gente precisa de áreas verdes, a gente precisa preservar os espaços que nós temos e torná-los acessíveis à população. Uma obra como essa daqui tem potencial de ter a população visitando, ocupando esse espaço realmente. Além de brinquedos, academia ou ar livre, o destaque é para o mirante, com uma bela vista da cidade. Na inauguração, também foi entregue um equipamento móvel que vai ser utilizado para medir a qualidade do ar de Goiânia. Ele ficará com a gerência de monitoramento da AMA. As medições feitas serão usadas como parâmetro para se cumprir normas ambientais. Ainda na região leste, foi inaugurado, pertinho do Novo Mundo, o Parque Teresinha Costa Ferreira, na Vila Romana. A minha preocupação, desde o meu primeiro mandato de prefeito, lá nos anos 65, 66, até hoje, sempre que assumo a Prefeitura de Goiânia, é a preservação dos nossos parques. Nunca permitindo que essa beleza que a natureza nos ofereceu seja depredada. Outros três parques serão entregues até quinta-feira. Até o começo do ano, Goiânia terá 54. 43 existentes foram revitalizados pelo prefeito Iris e esses outros 11 que estarão compondo. Goiânia que possui 250 bosques de áreas verdes, mas que nós estaremos disponibilizando agora 54 parques para que a população possa usufruir com toda a estrutura necessária para receber os moradores da capital. Também foi entregue o trecho de dois quilômetros da Avenida Leste-Oeste, entre a Vila Viana e o Novo Mundo. É o leito da antiga ferrovia que está servindo para construir uma via de acesso rápida para os moradores do leste se encontrarem com os moradores do Oeste de Goiânia, que a cidade cresce muito e as nossas avenidas centrais se tornam pequenas, estreitas, para o aumento da população e, consequentemente, o aumento de veículos. Ainda nesta semana, até o dia 31, estão previstas mais entregas, obras de pavimentação, semeis, o novo prédio da SMT e um centro de saúde.